Olá gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Recanto do Sabiá Nós estamos aqui em Porangá, pela cidade verde do interior paulista Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Graciela Santos E olha que dia maravilhoso, já logo cedo o sol saindo, os pássaros cantando Eu quero convidar vocês que gostam da natureza para estar ficando aqui comigo Eu tenho bastante coisa para estar mostrando para vocês hoje Eu quero estar finalizando nosso lago E tem outras coisas também Como eu falei para vocês, nós estamos de férias E estamos aproveitando para deixar nossa chácara toda arrumadinha Para a gente estar colocando tudo em ordem Então nós temos muita coisa para estar mostrando E eu quero convidar vocês a estar ficando comigo até o final desse vídeo A primeira coisa que a gente vai fazer agora É colocar a caixinha dos passarinhos E eu vou colocar lá em cima, no pé de caqui A escala já está ali já Eu vou colocar quirela Banana E mamão Agora eu vou deixar a câmera aqui Para a gente ver os passarinhos que vão aparecer aqui na caixinha E na conta Então eu vou deixar os perder Tudo bom É bom Para a gente ver É que a gente é só Eu não sei Você tem essa Eu não sei Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos colocar essa corda aqui na defesa do nosso lago. A gente vai colocar a corrente, mas a gente preferiu colocar a corda, porque além de ser mais barata, ela é mais resistente e vai ficar bonito do mesmo jeito. A gente vai colocar a corda. 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 Agora nós vamos plantar nossas plantinhas para deixar nosso lago bem bonito. A terra daqui não é muito boa. Depois eu vou colocar um adubo, alguma coisa. A gente vai colocar a corda. Esse pé aqui eu vou plantar lá na parte do fundo do nosso lago, para quando eu sentar aqui na mesinha ficar olhando para ele. E tem que ser um local que a gente não passa muito, porque cresce bastante, né? Isso aqui eu comprei. Isso aqui eu comprei na floresta. Isso aqui eu comprei na florecultura aqui de Porangaba. Vamos plantar ele então. Agora nós vamos plantar nossa primavera. Já cavei um buraco bem fundo. Já cavei um buraco bem fundo. Essa aqui, essa orquídea, ela gosta de terra, mas ela se adapta bem também em troncos de árvores. E eu tirei das nossas palmeiras essas cascas aqui para a gente estar envolvendo elas e a gente vai colocar agora aqui. Para a gente estar colocando uma orquídea na árvore, é importante a gente tirar todo o substrato que vem junto com ela. Porque a partir de agora ela vai se envolver e vai se alimentar apenas da seiva da árvore. Vocês podem ver que eu removi todo o substrato e agora eu vou colocar ela aqui. Eu sofri um pequeno acidente agora, eu fui arrancar a casca da palmeira e tinha uma aranha amarelinha e ela me picou. E eu consultei, não é uma aranha que eu precise tomar o soro. Só que está inchando o lugar aqui e eu vou estar usando essa pomada aqui fernegan. Inclusive quem ensinou para o meu marido foi o meu cunhado Salvador que trabalhava no exército e eles usavam muito isso aqui. Está formigando bastante, mas agora com a pomada eu acredito que não vai precisar. Daqui a pouco passa. Coceira, micose. Muito importante a gente sempre estar usando luvas, né? Eu estava usando luvas, só que eu estava com aquela luva curtinha. É importante usar uma luva que tome o braço inteiro quando for fazer qualquer coisa na chácara. Não é a primeira vez que eu sou picada por uma aranha, então para mim está super tranquilo. Da outra vez foi pior porque eu fui picada por uma tarântula, por uma caranguejeira. Aí eu precisei ir ao médico, mas mesmo assim não era nada tão grave. Agora nós vamos estar envolvendo a nossa arquídea com a nossa capa da palmeira que eu arranquei. Deixa eu ver como que fica melhor aqui para... Agora é que a nossa arquídea já está aqui no nosso tronco. Eu vou colocar um pouquinho de água nela porque é importante a gente estar jogando um pouquinho de água pela... Está seco o clima. Está seco o clima. Agora nós vamos tirar todas essas plantinhas que estão aqui em volta do lago, que estão tomando a claridade do lago, tirando o sol e vai ficar mais bonito também. Mas não tem fundamento. Vai precisar do lago. Vamos deixar cair só para não puxar o lago. Tem o podão aqui também, se quiser. É, agora eu tenho que precisar botar e cair. Quando eu levo para cima, eu fico e tenho nada para queimar. Porque cai e cair. Vou tirar mais o material para aí. Fica mais bonito, olha. Fica mais bonito, olha. Fica legal, é isso aí, olha. Trocau a informação. Deixa eu achar que eu vou colocar na pancária também. Quero botar o frango para a sai e eu já boto aqui. Aqui, só para ver o som, para ver o som. Agora está a flor para limpar, a gente tem um pouco a rede para a galera ali. Cobra, tem uma casa? Sim, para ver o som, a gente está muito com o som. Para ver o som, a gente está com o som. Ela fica assim, ela fica assim, ela fica assim, olha só a bruta, vai ficar fora. Nós vamos colocar aqui no nosso lago também, essa câmera aqui, é uma câmera de espera. Essa câmera vai estar mostrando os bichinhos que aparecem aqui, tanto de dia quanto à noite. E ela conta com cartão de memória, então a gente vai poder baixar depois no nosso computador e mostrar tudo para vocês. Vou ligar ela já. São grádias. As grádias estão querendo descer aqui. Olha como que ficou a nossa câmera definitiva aqui do lago. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o nosso lago. Aqui a parte da pilastra ficou assim, com as cordas que a gente colocou. Aí eu plantei aquelas plantinhas que eu trouxe da casa da minha mãe. Está aqui a muda de sica. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que me falaram o nome da planta. Aqui nós colocamos a nossa câmera. A câmera está voltada para o lago e também para a caixinha para a gente ver os passarinhos que vão aparecer aqui nessa caixinha. E essa câmera aqui vai ficar permanentemente aqui no nosso lago. Aqui tem uma muda de azaleia. Vocês podem ver que a gente colocou bastante esterco nas plantas para elas estarem ficando bem bonitas. Aqui foi onde eu coloquei a orquídea. Vocês viram que a gente limpou em volta do nosso lago. Aí está a nossa primavera. A Mabel, o fricote e o filho deles já está ciscando já. Aqui está a nossa caixa das abelhas. Por enquanto não temos abelhas nas nossas caixas. Mas eu estou muito feliz porque as abelhas estão voltando. E eu acredito que logo logo nós vamos ter bastante mel aqui. Aqui nós temos a outra plantinha, que é o Sagu de Jardim. Quem me falou foi a Jô. E eu gostaria de agradecer porque eu não sabia o nome dessa plantinha e nem a mãe sabia também. Aí o nosso banco ficou aqui, na lateral, para a gente sentar e ficar observando aqui os nossos bichinhos no lago. E essas plantinhas são só o começo. Eu vou colocar mais plantas aqui e vou deixar tudo florido aqui. Aqui está as aléias. Vocês podem ver que está com bastante adubo. Ali está a mesinha. Nós temos a mesinha para a gente tomar um café aqui à tarde. Tomar um suco. Um momento do Tony. Aberto e os gancinhos nadarem. A Berta saiu do lago e está chamando eles para eles saírem. Vamos tentar fazer a mesma coisa. Vamos lá. Pronto. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Agora vai estar muito medado aqui. Nós ainda não terminamos o nosso lago. É só o começo. É o que a gente pode fazer nas nossas condições agora. Mas eu vou florear esse lago inteiro devagarzinho. Vou estar trazendo as plantas, as flores. E nós vamos ver tudo lindo aqui. E eu fico muito feliz em estar arrumando o nosso lago. Porque esse era um projeto que a gente tinha desde que a gente comprou a nossa chácara. Para arrumar o lago, porque vocês verem no começo dos vídeos, vocês vão ver como que era esse lago no início. E mudou bastante coisa nele. E agora chegou a hora do almoço. Eu já preparei o arrozinho dele já. Esse aqui é o arrozinho que eu faço especialmente para eles. Sem óleo e sem sal. E aí Eu já preparei o arrozinho dele já. E agora eu vou sair do almoço. E aí Eu estou fazendo o arrozinho dele já. E aí Eu vou fazer o arrozinho dele. Eu vou acertar. Eu vou fazer o arrozinho dele. E aí E aí E aí E aí Então O que é isso? O que é isso? E olha aí a Graziane com os pintinhos, comendo o arrozinho. E olha como os pintinhos dela cresceram. Olha o seu peru aí. Ali está o Gabi. O Tony, né Tony? E dá uma olhada no tamanho dos gancinhos do Tony. Né, filho? Terminei nosso almoço. Hoje é só uma macarronada com molho e um franguinho assado. Deixa eu achar mais para almoçar. E eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês puderam ver, foi um vídeo de trabalho. Nós trabalhamos bastante aqui para deixar nosso lago bonitinho para nossos bichinhos. Ainda tem muita coisa que a gente quer fazer nele ainda. A gente quer plantar mais flores, mais plantinhas. E conforme for entrando dinheiro e a gente for tendo condições, a gente vai estar deixando ele bem bonito. Eu queria agradecer a todos os novos inscritos que chegaram no nosso canal. Agradecer a todos vocês que estão comigo aqui desde o início. Agradecer a todos os comentários. Eu queria dizer que todos vocês moram no meu coração. E eu queria aproveitar e mandar um beijão para os inscritos que deixaram o nome acedado nos comentários. Eu queria mandar um beijão especial para a Elenilda Costa, de Laranjal, Minas Gerais, que sempre está aqui comigo. Para a Rosa Geloni, de Ipuan, São Paulo. Para a Criança Liberada, de Itajaí, Santa Catarina. Para a Maria Aparecida Vieira, de São Paulo, que sempre está aqui comigo também. Um beijão especial para você, viu Maria Aparecida Vieira. Para a Marta Canonenco, de São Paulo. Um beijão especial para você, Marta. Muito obrigada pelas dicas. Muito obrigada por todas as ideias que vocês me dão nos comentários. Eu sou muito grata. Eu queria mandar um beijão especial para a Corina, de BH, que sempre está aqui comigo também. Para a Augusta Clara, de Regengos, de Monzarrás, Portugal. Um beijão especial a todos vocês de Portugal, que acompanham aqui o nosso trabalho. Eu queria mandar um beijão especial também para a Cristina Gomes, de Camaragibe, Pernambuco. Para a Lúcia Afonso, de Franca, que sempre está aqui comigo também. Um beijão especial para você, viu minha amiga. Para a Joi, para o Craulo, de Maré, Rio de Janeiro. Um beijão especial para vocês, viu. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Eu queria mandar um beijão especial para a Edith Mira, de Tapetininga. Para o Carlos Arruda, de Itacoá, que sempre está aqui comigo também. Muito obrigada por acompanhar os meus vídeos, viu. Eu sou muito grata. Eu queria mandar um beijão especial para a Leonor Ferreira, da Freguesia do Ó, também, que sempre está aqui comigo. É um beijão especial para você. Muito obrigada pelo carinho. Eu queria mandar um beijão especial para a Rosilei Corrêa, de Floripa, Santa Catarina. Um beijão especial para você, Rosilei. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Para a Crede Roque, de Uberlândia. Um beijão especial para você, Crede. Muito obrigada pelo carinho, viu. Eu queria mandar um beijão especial para a Ruth Rocha, de Osasco. Um beijão especial para você, Ruth. Para a Eva Souza, de Niterói, Rio de Janeiro. Para a Maria das Graças Mesquita, do Rio de Janeiro, também. Um beijão especial para você, viu, Maria das Graças. Para a Lídia Bonifácio, de Piem, Paraná. Um beijão especial para você, viu, Lídia. Para a Denise Guimarães, do Rio de Janeiro. Um beijão especial para você, viu, minha amiga. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Muito obrigada pelo carinho. Eu queria mandar um beijão especial para a Lenialves, de Bariri, São Paulo. Um beijão especial para você, minha amiga. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre, viu. Eu queria mandar um beijão especial para a Marilza Pereira, de São Bernardo, do Campo. Um beijão especial para você, Marilza. E eu queria aproveitar para mandar um beijão para todo o pessoal do nosso Grande ABC Paulista. Mandar um beijão para minha cunhada, Vilma. E para o meu cunhado, Borsato, também, que mora em São Bernardo. E para todos vocês que acompanham o nosso trabalho do Grande ABC. Eu queria mandar um beijão também para a Lindrinalva Leite, do Paraná. O pessoal do Paraná sempre está aqui também com a gente. É um beijão especial para todos vocês, viu. Para a Manuela Pesta, de Damaia Amadora, Portugal. Um beijão especial para você, Manuela. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre, viu. Eu queria aproveitar para mandar um beijão para a Maria Zilda, de Porangaba. Um beijão especial para você, Maria Zilda. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre, viu. Muito obrigada por assistir meus vídeos. Eu queria mandar um beijão especial para todos vocês que assistem aqui os nossos vídeos, aqui do Recanto Sabiá. Eu queria pedir para vocês estarem compartilhando aqui os meus vídeos, para estar chegando a mais pessoas, para o nosso canal estar crescendo. E eu queria agradecer a todos vocês. E aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, o Recanto do Sabiá, para estar se inscrevendo. Para deixar aquele super like que fortalece bastante aqui o nosso trabalho. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.